O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR terá novos cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. A CAPES, agência do Ministério da Educação voltada ao ensino superior, divulgou na última semana a lista dos novos cursos de pós-graduação aprovados. Na UFPR serão cinco novos cursos, quatro novos doutorados e um mestrado. É um momento muito importante, a gente não para, apesar da crise, apesar do grande corte de recursos, mas mostra o que tem vindo a ser desenvolvido aqui na Universidade. As nossas competências científicas, que a gente consegue partilhar isso com as novas gerações. Ao fim, a cabeça é o nosso grande papel, que não para no desenvolvimento da pesquisa. Nós temos que nos manter sempre super atualizados, isso mostra o reconhecimento desses cursos de doutorado, e assim conseguir formar novos profissionais. Entre os novos cursos, alguns programas já tradicionais ganharam um nível de doutorado. São eles engenharia química, ciência animal, assistência farmacêutica e comunicação. Uma grande conquista para o UFPR. Existia já uma carência, uma demanda para a formação desse pesquisador em comunicação, que é o que o doutorado consolida. O mestrado é o começo da trajetória de um pesquisador, e o doutorado é a consolidação. E extremamente importante na área da comunicação, que é justamente a área que tem um impacto sobre a vida social de todos nós. Mas a grande novidade é um novo programa de pós-graduação, voltado à área industrial. O mestrado em engenharia e manufatura irá desenvolver pesquisas para propor melhorias em linhas de produção manufatureira. Um estudante sofreu agressões na noite de terça-feira próximo à reitoria, por conta de seu posicionamento político. Além disso, o patrimônio da universidade foi depredado. Vidraças da Biblioteca Central e da Casa da Estudante Universitária foram quebradas. Em nota oficial, a UFPR declarou que, abre aspas, repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, de preconceito ou de discriminação, e entende que os espaços universitários são ambientes de debate e do exercício de liberdade e de opinião. Um espaço histórico e simbólico que deve se manter pleno da democracia e da contínua resistência à intolerância, à violência e banidas as formas de opressão. Fecha aspas. O estudante agredido foi encaminhado para o atendimento médico e não corre risco de morte. Essa semana, a Caravana Pique esteve no Campus Agrárias, levando atividades culturais para a comunidade universitária. Mas, além das atividades, a caravana também é um lugar de pesquisa sobre os hábitos culturais da comunidade acadêmica. Saiba do que se trata a pesquisa e como participar. A Caravana Pique já passou pelos Campos Santos Andrade, Jardim Botânico e Agrárias, por onde passa a leva atividades culturais para a comunidade universitária, como apresentações e exposições. Mas, além da prática, a caravana também elabora uma pesquisa sobre cultura. Esses estudantes chegam nessa mesa com esse mapa e eles colocam os lugares onde eles acham que tem esses espaços de cultura e lazer. E, juntamente, tem o questionário que a gente aplica para esses estudantes, os universitários, no sentido de saber o que eles entendem por cultura, quais são os espaços da universidade que eles estão indo, o que eles conhecem dos grupos artísticos, das atividades culturais, para fazer um levantamento. Pensando bastante nas políticas públicas internas, né? Então, esse questionário vem para trazer esse levantamento. Os estudantes, professores, técnicos, administrativos e terceirizados participam do questionário que reúne hábitos de cultura e lazer dentro e fora da UFPR. Com base na pesquisa, podem ser criadas políticas para aproveitar os espaços que a universidade possui. Preciso saber como está a questão da cultura e lazer de toda a população acadêmica e, a partir disso mesmo, realmente criar esses espaços, pensando bastante também nesses momentos que as pessoas têm de intervalo, né? A população acadêmica, para poder estar se ocupando desses momentos em atividade de cultura, de lazer, esportes, tudo o que envolve essas questões. Para participar, é só estar em um dos campi que estão acontecendo as caravanas PIC ou acessar o questionário pelo site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o proec.ufpr.br A próxima caravana PIC já tem data marcada, dia 17 de outubro. Ela passa pelo Campo Centro Politec. Não dá para perder, as atividades são de graça. Se você, estudante da UFPR, tem dúvidas na hora de escrever um artigo ou trabalho científico, aqui vai uma dica interessante. O Alistair Passos Garcia, que é estudante de doutorado em Educação aqui da Universidade, está ofertando uma oficina chamada Meu Texto, Minha Vida, enfrentando o medo da escrita acadêmica. A proposta é ir além da prática desse gênero de escrita e recuperar as relações entre os processos de leitura e a narrativa sobre a própria vida de quem escreve. A oficina será, a partir do dia 18 de outubro, com encontros semanais, todas as quintas-feiras, no setor de Ciências Biológicas, no Centro Politec. Mais informações e inscrições podem ser feitas através do e-mail E por falar em narração, quem não gosta de ouvir uma boa história desde cedo? Nós acompanhamos uma contação de histórias infantis que fez sucesso entre alunos de uma escola municipal na Semana da Criança. A narração, realizada por Vinícius Mazon e Michele Peixoto, faz parte do projeto Livros Errantes e Histórias Brincantes, e tem como objetivo incentivar os pequenos a gostar ainda mais da leitura. Até novembro, o projeto vai oferecer 100 sessões de narrações e vai atingir cerca de 9 mil alunos de escolas públicas. Nessa semana, ele aconteceu na Escola Municipal Francisco de Erosso. A gente realiza há muito tempo sessões de contação de histórias e rodas de leitura apresentando para a criança um livro de uma forma lúdica, tentando mostrar para a criança o livro não de uma maneira cisuda ou obrigatória, mas o livro com uma possibilidade de brincadeira, com uma possibilidade de janela para o mundo, com uma coisa divertida, como ele é. Além da narração de histórias, o projeto também envolve uma roda de leitura, feito com os mais velhos. E aqui eu conto histórias, então as crianças têm esse contato com a oralidade, com essa arte muito antiga que é contar histórias, e eu alio a isso apresentar livros para as crianças. Então eu mostro os livros das histórias que eu contei e outras sugestões de leitura. Já a Michele trabalha da mesma forma em bibliotecas de escolas públicas, mas aí a atividade dela é para as crianças um pouquinho mais velhas, que já sabem ler, então ela lê em voz alta um texto que as crianças acompanham também na mão, e depois eles fazem uma conversa, um debate, tratando de expandir os horizontes da leitura. Eliane é coordenadora da Escola Francisco Deroso, e comenta a importância dele no incentivo à leitura das crianças. A leitura ajuda as crianças em tudo, em todas as áreas, e esse projeto as crianças só estão elogiando, está sendo maravilhoso trazer isso para as crianças nessa semana, que está sendo muito especial para a gente também, que é a Semana das Crianças. O projeto, que já existe há oito anos, tem apoio da Secretaria da Educação e do Programa de Incentivo à Cultura, e fez sucesso entre as crianças da escola. A gente tem também o apoio da Secretaria Municipal de Educação, nos indicando algumas escolas que eles gostariam que a gente atendesse. Então aí eu falo diretamente com o setor pedagógico das escolas, e a gente agenda as sessões para que a gente possa atender a todas as crianças da escola. E assim a gente está realizando e podendo atender em torno de 10 mil crianças, com esse projeto, todas as estudantes da escola pública. Eu só recebo elogios, tanto das crianças, quanto dos professores, como os pais também já trouxeram para a gente, né, esse retorno, que o projeto está sendo maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia será realizada no dia 15 de outubro, aqui na UFPR, e no dia 17, em Ponta Grossa. O tema Tecnologias Assistivas na Universidade e Suas Aplicações é abordado em um ciclo de palestras e de workshops. As atividades ocorrem na reitoria de graça, mas é preciso fazer a inscrição antes. Mais informações e a programação completa estão nas redes sociais do Laboratório de Ergonomia da Universidade Federal do Paraná, o LABERG, o FPR. Com o final de semana prolongado, tem que ter opção de sobra para aproveitar. Aí vão algumas dicas da nossa agenda cultural. A primeira sugestão é para quem curte um cineminha. Tem filme de graça na Cinemateca de Curitiba. O Cineclube do Atalante apresenta mulheres diabólicas. O enredo conta a história de Sophie, uma jovem disléxica e analfabeta que é contratada como empregada doméstica para trabalhar na casa de uma família francesa. Sophie conhece Jeanne e as duas passam a se ver com frequência. A dupla acaba decidindo tramar um plano contra essa família. Também no sábado, a Caixa Cultural oferece uma atividade especial de Dia das Crianças. É uma oficina de estêncil em que os participantes irão desenvolver uma estampa própria e reproduzi-la em um pôster com a técnica de estêncil. Depois de pronto, é possível passar a estampa para camisetas, cadernos, casacos e onde mais for possível. O evento é voltado para o público de 10 a 15 anos. A oficina é de graça e a inscrição será realizada conforme a ordem de chegada, com distribuição de senhas 30 minutos antes de começar. E tem a apresentação do Teatro de Bonecos O Chinês e o Dragão no domingo. O espetáculo conta algumas histórias, entre elas a do pescador Sham, que fica impossibilitada de trabalhar porque o lago em que costumava pescar fica congelado. A peça foi inspirada no livro Guru el Mágico, da mexicana Natalia Armienta. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos 30 minutos antes do espetáculo. Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Centro de Criatividade de Curitiba e do Espaço Mosaico Patrícia Ono estão reunidos na Mostra Natureza em Mosaico. A exposição retrata obras desenvolvidas entre janeiro e setembro de 2018. São diferentes técnicas, entre elas mosaico em cerâmica, pastilha de vidro e louças. O FPR Notícias está terminando. Vale lembrar que todos os programas da UFPR TV estão disponíveis no YouTube. Se tiver alguma sugestão ou comentário, escreva para a gente pelo e-mail tv.ufpr.br Obrigado pela companhia e até a próxima! O FPR Notícias está terminando.